A Pola Escola, uma empresa especializada em uniformes escolares, está no mercado há 25 anos. Conta com uma estrutura de 1.500 metros quadrados, dividida em área produtiva e pontos logísticos. O nosso diferencial é o respeito e a responsabilidade com os clientes, que começa desde o rigoroso critério na escolha de matéria-prima, controle de qualidade em todo o processo produtivo e atendimento. Isso é o que contribui para a conquista e fidelização de renomados colégios de São Paulo e do Brasil. Utilizamos o sistema CAD de corte na modelagem e para a produção foi desenvolvido um sistema específico para o nosso segmento. Com esse sistema totalmente formatizado, podemos orientar com segurança a programação de compras para os nossos clientes. Isso evita o exagero na compra ou a falta no estoque. Nossas peças são certificadas com selo de qualidade Abravest, etiqueta Rodianil Elanca, além de respeitar as normas técnicas de vestibilidade infantil e desempenho e segurança para o uniforme escolar. A Pola Escola faz parte do livro 99 Soluções Inovadoras do SEBRAE, como uma das quatro confecções paulistas que inovaram em todo o processo de fabricação das suas peças. Hoje, aproveitando os 25 anos de know-how, estamos dedicando uma fatia da nossa produção para a linha profissional e promocional. A Pola Escola utiliza a malha espética com algodão ecológico em parte de sua produção, garantindo um compromisso com o meio ambiente. Comprar uma peça fabricada pelo Promovesc é uma garantia à escola, aos pais e aos alunos, de mais conforto, segurança e durabilidade das peças. A Pola Escola utiliza a escola, aos pais e aos pais e aos pais e aos pais.